A primeira ferramenta que eu vou mostrar pra vocês é o pincel modelador. O que é um pincel modelador? Ele é uma ferramenta que tem esse cabo de pincel e a ponta é de tipo uma borrachinha, parece tipo um silicone, mas... O pincel modelador você usa pra enxertar a massa, pra detalhar a peça, pra fazer, por exemplo, se eu for modelar aqui um... Ai, não vai dar pra eu virar a caneca. Mas se eu for modelar um pedacinho do cacto, eu posso marcar ele aqui e fazer o desenho. O pincel modelador serve pra você dar forma, pra você tirar excesso, pra você modelar. Existem vários tipos de pincéis modeladores. Existem esses daqui, que são os pincéis modeladores da Condor. Existem outros pincéis modeladores, que são esses daqui, que são menores e mais moles. Existem esses daqui, que são menores ainda, ó, e que são mais molinhos. Olha a diferença da borrachinha desse aqui da Condor, ó, que não deita, pra esses daqui. Ó, se eu dobrar ele vai todinho. E também tem a questão do tamanho, ó. Esse aqui é maior, esse é intermediário e esse é menor. O que que acontece? Quando a gente tá começando, a gente tem, talvez, um pouco de dificuldade na firmeza da mão. Então, usar um pincel modelador que é muito mole, pode dificultar o processo de modelagem. Aconselho que vocês usem o pincel modelador da Condor. Não estou fazendo merchandising de marca, tá? Não somos patrocinados. Eu só estou orientando vocês pra usar o melhor, em especial pra quem tá começando. Por quê? Esse aqui, ele tem uma borracha de silicone mais firme, um silicone mais firme. Então, quando você for detalhar o biscuit, você vai ter mais firmeza no processo de modelagem. E isso vai facilitar pra você. Diferente, por exemplo, que se eu for modelar aqui, ó. Ó, ele pode entortar e isso dificultar o meu processo de modelagem. Você pode comprar o pincel modelador unidade ou kit. O kit do pincel modelador, vem esses pincéis aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esses são os pincéis que vêm no kit. Eu praticamente não uso pra nada esses daqui. Eu sei que tem muita gente que gosta de usar esse aqui, só que eu vou mostrar pra vocês a ferramenta que eu uso e substituí ele. Se for pra você investir em um único pincel modelador, aconselho que você invista no pincel modelador 101 da Condor, ó. Que é esse inclinado. Por quê? Porque além dele fazer o processo de modelagem igualzinho esse redondinho aqui, você consegue... Se não me engano, esse aqui é o 104. Você consegue ainda tirar excesso de massa, detalhar a sua peça e unir a massa ali em cima. É importante o pincel modelador porque você vai usar ele em praticamente todos os projetos. Tanto nas esculturas quanto nas canecas. E ele vai facilitar a sua modelagem. Ah, eu vou colocar um narizinho na peça. Você vai colocar o nariz em cima da peça e aí você vai usar o pincel modelador pra ir unindo a massa na lateral do nariz com o rostinho. Ah, eu vou fazer uma modelagem na caneca. Você pode usar o pincel modelador pra unir a massa na caneca. Pra fazer uma marcação e detalhar. Pra tirar excesso. Então, o pincel modelador, ele é uma ferramenta muito importante. Ele é essencial pra modelagem, tá? O kit. Você não precisa comprar o kit. Se você quiser, tudo bem, tá? Mas eu aconselho que vocês comprem o pincel modelador unidade. Porque ele vai sair mais em conta e você pode usar ele pra tudo. Mas isso é critério de vocês, kit ou não. E comprem o pincel modelador da Condor. Porque ele vai te dar mais firmeza, tá? Reforçando, não somos patrocinados. É só porque ele realmente é um pincel modelador muito bom pra você modelar. Como eu mostrei pra vocês, ele não é mole, né? Igual esse outro aqui. Ele tem um tamanho muito bom também. Carol, eu não quero comprar... Tem como eu substituir isso? Tem como eu improvisar isso? Substituir? Nesse caso, não. Mas improvisar você pode. A gente tem bastante aluna nossa que trabalha com pincel modelador feito em casa. Elas trabalham com amido de milho e silicone. Se você tem essas coisas em casa, você pode fazer um pincel modelador seu. Mas se for pra você comprar esses materiais pra fazer o seu pincel, vai às vezes sair mais caro do que comprar o pincel pronto. Tá? Então, só pra reforçar, a primeira ferramenta essencial pra começar no mundo do biscuit é o pincel modelador 101 da Condor. Porque ele te permite dar acabamento, alisar, detalhar, unir. E ele é muito bom. Você encontra ele desde R$14,00 a R$17,00 unidade. E ele é muito bom.